Vou fazer a trade de escolher meus top 5 filmes da Disney que eu mais amo, só que eu não vou saber qual filme que vai cair. O que cair aqui a gente tem que colocar. Tô nervosa, é porque eu amo Disney. Tá, bora. Vamos ver qual que vai cair. Nooooooooh! Ai, meu Deus! Se não é o meu filme favorito, meu Deus. Ai, a gente vai colocar em segundo. Porque eu não sei ainda se vai vir algum pro primeiro, mas eu amo esse FEDA! Tá, segundo. Segundo, vamos... Segundo, próximo. Eu gosto, mas não é o meu filme favorito. Vai, vou colocar em quarto. Quarto. Próximo. Deixa eu ver. Hum, eu gosto também, mas também não é o meu filme favorito. Ah, esse eu vou deixar em quinto. Próximo, próximo. Ai, que merda. Eu nunca assisti esse. Tem que deixar em terceiro, né? E próximo. Deixa eu ver. Ah, eu amo! Ai, primeiro! 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 Primeiro!